Deve de amar, sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, vou pra ver, vou te ligar Me tira pra você voltar, vou te ligar, vou te ligar Vai, seu fomeu, vai! A gente tá só brigando, namorando E voltando no outro dia, nosso amor é desse jeito Com as brigas, quando é feio, sempre Quando você não existisse em mim Eu não resisto sem você Vamos lá, soltar a mão Sou ciúme do peso, pra mim não é você É meu jeito, eu sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, vou pra ver, vou te ligar Vou te, vou te implorar Vou pedir pra você voltar, vou te ligar Vou te implorar Vou te, 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 vou